Bom pessoal, sou o Casio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Pokémon Rocket E hoje pessoal, estamos aqui presentes no momento mais histórico Da nossa série, pelo menos por enquanto, porque o último episódio foi o momento mais histórico da série Pokémon Rocket Mas agora vai ser o momento ainda mais histórico da nossa série Pokémon Rocket E fiquei sem voz Enquanto isso, por favor, vão deixando o vosso like e comentem assim, Casio sem voz E se vocês deixarem o vosso like e comentarem Casio sem voz, eu vou dar coraçãozinho em todos os comentários Por favor, ajudem o vídeo Ai, o que que aconteceu? Meu Deus, fiquei sem voz Pessoal, comentem Casio sem voz, deixem o vosso like e vamos rebentar este vídeo de likes Porque é o vídeo, o episódio mais histórico, mais histórico do que derrotar a Jesse e o James Porquê? Porque estamos na frente de um dos bosses da série Na série nós tínhamos dois bosses e dois semi bosses Ok? Os semi bosses eram a Jesse e o James, ok? Que são personagens super importantes no mundo da equipe Rocket Só que nós temos, eu criei um boss acima da equipe Rocket Que tem Pokémons muito fortes E os seis Pokémons dele dão uma média de nível 73 Ou seja, os Pokémons dele variam entre níveis 70 e 80 Incluindo lendários que é este senhor que está aqui à nossa frente É um prisioneiro, um velho que pertencia à equipe Rocket e que esteve preso durante anos E a equipe Rocket conseguiu soltá-lo Conseguiu soltá-lo e ele estava aqui escondido Eu tenho que derrotar os Pokémons dele Para a polícia poder vir cá e prendê-lo novamente Então nós temos que conseguir vencer este prisioneiro Só que eu tenho que vos mostrar uma coisa Vocês sabem que no último episódio os meus Pokémons não estavam nada bons Apesar de eu derrotar a Jesse e o James Não estavam nada bons a nível de níveis E eu tive que treiná-los Então eu peguei, desci aqui, ok? E fui naqueles treinadores que estavam ali embaixo Que eu ainda não tinha derrotado Aquele meio bugado que buga no Wubbuffet, ok? Mas dá para derrotar os dois primeiros Pokémons E o outro treinador que eu dava para derrotar os cinco primeiros Pokémons E depois o sexto eu simplesmente saía da batalha E já tinha os Pokémons todos para continuar a treinar Resumidamente, temos neste momento um Glali que estava a nível 60 e poucos 62, uma coisa assim Está a nível 75 Temos um Entei que estava a nível 72, se não me engano, em nível 78 Temos um Gindra que estava em nível 60, acho eu Em nível 76 Temos um Shiftry que capturamos a nível 60 no último episódio E está a nível 65 Mizmagius também, acho que deve ter sido dos que pouco subiu Estava a nível 48, 49, por aí E está a nível 51 E o Whiskas está a nível 51 também E acho que estava a nível 50, na verdade Então, os dois que menos subiram nível foi o Mizmagius e o Whiskas Eu foquei bastante em subir o Glali e o Kindra, acima de tudo Porque eram os mais importantes, na minha opinião, para podermos derrotar este prisioneiro E não só, para podermos derrotar depois o Giovanni Que vai ter todos os Pokémons a nível 80 E tem o Mewtwo Nível 90 Então, vai ser bem complicado Até lá eu vou ter que ter os meus Pokémons bem treinados Pessoal, entramos em batalha contra o Prisioneiro Por favor, deixe o vosso like nesta série de Pokémon Rocket Além de ganharmos ao Prisioneiro Ganhamos duas Lucky Blocks Ainda tem mais duas Lucky Blocks aqui Detrás dele, para nós podermos abrir Ou seja, são quatro Lucky Blocks que nós vamos ganhar, basicamente Ao derrotar este Prisioneiro E eu espero que dentro destas Lucky Blocks finalmente venha um lendário Porque pelo amor de Deus, não é? Vamos lá Ativamos o Hail Que vai ser importante O Hail vai ser um ataque que vai me recuperar a vida a mim E vai tirar vida ao Corviknight Porque é uma tormenta de gelo E os Pokémons de gelo se beneficiam e ganham vida E os Pokémons que não sejam de gelo vão perder vida Não interessa se são da equipa dele ou minha equipa Por enquanto, vai resultar bastante bem Eu preciso de acertar os Blizzard Exatamente, perfeito Ainda vamos tirar vida ao homem e recuperar Perfeito Boa Let's go Blizzard Acertei o Blizzard Boa Corviknight Estás aí Estás a cair bem Estás a cair bem Estás a... Ah senhora O que é que foi isso? Blizzard Não falhes o Blizzard Graças a Deus derrotamos o primeiro Um colossal Vou levar porrada Que diz chega Até dizer chega Vou levar porrada Nossa Acerta-lhe o Blizzard Pelo amor de Deus Preciso do Kindra agora Agora eu preciso de acertar a Hydra Pump Não faz o Hydra Pump Kindra Pelo amor de Deus Aí Colossal Foi com o Caraças Tem um Obstagoon Nível 73 Dragon Pulse No gajo Boa O Obstagoon vai cair rápido O Obstagoon vai cair rápido Também Atenção a isso Acho que a Hail já passou Já não está... Os Pokémon já não estão a perder vida Por causa da Hail Então já deve ter passado Entramos no lendário zaço Deste filho da mãe Deste prisioneiro Regigigas Batalha contra o Regigigas Pessoal Dragon Pulse Não Não tira vida nenhuma Não aguenta Kindra Aguenta Kindra Acerta Ok 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 Fizeste um bom trabalho Kindra Fizeste um bonsíssimo trabalho Kindra Muito bom Muito bom Muito bom Entramos agora com o Entei O Entei vai ter que reventar Com este filho da mãe Nós não podemos perder Ai Confuse Ray Não Meu Boa Matamos o Regigigas Mas agora tem o Snorlax Nível 70 Oh Damn Estou confuso Mas ainda consegui acertar Amnija Temos aqui um problema Pessoal Os ataques de fogo Não tiram muita vida Ao Snorlax É o único Pokémon Que eu ainda tenho Mais ou menos Está a aumentar a amnésia E está a fazer com que A defesa dele aumente Olha para isso Meu Pronto Já fui Não tenho hipótese Pessoal Pessoal Nós temos que conseguir Miss Magius Por favor Acerta o Astonis Eu acho que vamos conseguir tirar alguma Não afeta o Snorlax Eu estou lixado Eu vou passar 3 horas aqui Nossa Eu estou a tirar 3 de vida Provavelmente Nem isso Deve estar a tirar Apesar de tudo Pode demorar um bocadinho Mas apesar de tudo Não me tira vida nenhuma O Snorlax Realmente pode cair Com o nosso querido amigo Olha isso Estou-lhe a tirar 1 de vida Com o Mystical Fire Porque o filho da mãe O pôr a defesa Ao máximo Com a amnésia Eu não vou conseguir Fazer nada É que nem com A porcaria Do meu Entei Eu não vou Conseguir Derrotar este Snorlax É impossível Derrotá-lo Impossível Pessoal Uau Eu vou estar aqui Muito tempo Muito tempo Ai caraca Gente aí Entra em batalha outra vez Vou precisar de ti Acho que eu digo A impact dele Já deve ter acabado Espero eu Vamos lá Dar aqui um Sei lá o que Firefang Uau Boa É isso mesmo É isso mesmo Vamos acabar com ele Acabamos com ele Perfeito Tentacruel Rebentou-me todo Neste exato momento Rebentou-me todo Não consigo sair da batalha Roar Matou-me todo Óbvio Um pokémon d'água Destruiu-me Quantos pokémons já matamos? Matamos o Obstagoon Matamos o Snorlax O Regigigas E o primeiro de todos Que foi o Corvina Corvinaite Foi em ordem Corvinaite Não mentira Este é o último Foi Corvinaite Colossal Obstagoon Regigigas Snorlax Explosion Explosion Que não lhe tirei vida nenhuma Não acredito nisto Eu chorava que eu ia conseguir Eu vou perder Feito estúpido Eu não acredito Foi a pior jogada que eu fiz Eu não acredito Não 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 Whiskers És a minha única salvação Zen Headbutt Filha da mãe Mano Não Eu vou perder Eu vou perder Eu vou perder no vizinho Não O filho da Mano O Whiskers também falhou o ataque Olha que caraças Mano Eu não acredito Que eu perdi no fim Eu perdi no fim Da batalha Pelo amor de Deus Mano Eu não acredito nisto Eu podia ter usado Astonis Eu podia ter usado O Growth E depois Astonis Ele não ia conseguir Matar tão fácil Fuck Que erro Muito feio Mano Bom pessoal Eu decidi treinar Mais um bocadinho Os meus pokémons E vamos já dar-lhe Dale Assim Dale Pessoal Deu trabalho De verdade Esta porcaria De trabalho Subir de níveis Mas é o que dá É o que dá Tinha que ser Treinei mais um bocadinho Só para ter a certeza Que agora sim conseguia vencer O Shiftry Tem os ataques Que podem ser bastante úteis Se eu utilizar o Growth Depois posso utilizar astonis E quando já estiver quase a morrer Utilizo o Explosion Contra o Tentacruel No caso Então tenho que deixar o Shiftry Para o final Porque pode ser bastante útil O Mismajus Eu subi-lhe também alguns níveis Subi ao Kindra Um nível Eu acho E ao Glali também Foi um nível Se não me engano Ou dois Acho que foram dois Acho que foram dois Mas já Pessoal Vamos lá então Começar com a nossa batalha Direto Contra o Corvinite Ok E vamos torcer Para não falhar nenhum ataque Porque ao falhar ataques É que nós nos lixamos Ok Não podemos falhar ataques E temos que rezar Para que esta batalha Corra bem A inicial No caso Ok Que não me tirem tanta vida E que eu consiga Acertar todos os ataques Perfeito Mano Demos crítica E matamos logo Essa porcaria Agora temos um Snorlax aqui atravessado No qual é melhor Darmos um Hail Para ter a certeza Eu não acredito Whiskas Não Mano Perdi uma batalha Aqui à toa Está bem Está bem Está bem Zen Headbutt A ver se tirou alguma vida Ele está a dar recharge Sério? E aí A Hail parou Mano Aquatail Ok Tiramos boa vida Apesar do nível 51 Até lhe conseguimos tirar Uma boa vida Kindra Entra em batalha E pelo amor de Deus Hydro Pump Isso E não morras Por favor Está a dar recharge Hydro Pump Esse Norlax Foi com caraças Perfeito Nível 78 No nosso Kindra Hydro Pump No Obstagoon Oh Que a batalha Já está diferente A batalha Já está diferente Bastaram esses Niveizinhos a mais Pessoal Que eu subi Para podermos derrotar Este filho da mãe Acho que vamos conseguir Derrotá-lo Agora sim Vamos conseguir Acho que sim Dragon Pulse Porque o Hydro Pump Não estava a dar certo Então preciso de utilizar Outro ataque Só para dar uma variada Meu Deus do céu Não falhas Os ataques Assim Como é que vais morrer Para o Obstagoon Oh Kindra Pelo amor de Deus Entramos na Reta final Reta final Pessoal Reta final O Hydro Pump Ia tirar muita mais vida Mas pronto Não faz mal Entramos aqui Agora com O nosso querido amigo Fire Blast Blau Ok Aguenta Confuse Ray Não meu Mas não me deixe Confuse Ray Eu não acredito nisto Pessoal Vai dar GG O gajo Ele vai dar GG Pessoal Ele vai dar GG Pessoal Graças a Deus Matamos Ai mas ainda falta o colossal Esquece Tô lixado Muito lixado Só tenho Shiftry Vai morrer de um ataque E ainda falta Um querido amigo Pokémon Vamos dar Growth E rezar Para não morrer de um ataque Growth outra vez Rezar Pronto Vamos lá tentar agora com as stories Mano não acredito Não tô a conseguir Foi horrível Começamos tão bem Começamos tão bem A batalha Mano não Não vale a pena Vamos sair Vamos sair Vamos sair Não vale a pena Porque realmente Tá mesmo Super complicado A sério Tá muito Muito complicado Vamos lá mais uma vez Lembrando Subimos dois níveis Nos nossos pokémons Heil Ou hail Sei lá Pelo amor de Deus Mano a sério Blizzard Não falhas os ataques Por favor Vai Glalie Tu consegues Glalie Tu consegues Glalie Isso Boa Ficou Frozen Perfeito mano Olha Nem precisamos usar mais um Blizzard Vamos utilizar aqui What Blizzard Oh Jesus Complicado mano Foi complicado Hydra Pump Nossa senhora Mas que Deasy Punch É esse Que Deasy Punch É esse Não utilizas o mesmo ataque Pelo amor de Deus Thunder Punch Pronto Acerta Ok Pronto 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 Podia ter sido o pior Ok Podia ter sido o pior Mano Mas porquê que ele atira Confuse Rain Na porcaria do lendário Eu gostava de entender Nível 79 No nosso querido amigo Mas mesmo assim mano Vai ser complicado Vai ser complicado Falta o Snorlax Falta o Snorlax Já foi o Regigigas Mas falta o Snorlax Eu não tenho ninguém A não ser o Entei já Não Pelo amor de Deus A sério que falhaste o ataque E vem o Snorlax Eu não tenho o Fire Blast Será possível É que será possível Não consigo pessoal Não consigo Por enquanto estou a tirar a vida Mas Não vai ser muito positivo Não Vamos ver Não me adormeças Pelo amor de Deus O problema do Snorlax É que eu não posso utilizar Talza Amnésia Pronto Já está Talza Amnésia Vai ficar super pesado Agora A nível de defesa E vai ser muito complicado Para ele tirar a vida Olha para isso Nossa senhora Já não consegue ir mais acima Já não consegue ir mais acima Oh Crítico Foi crítico Boa Pelo amor de Deus Não me tires Como é que é possível Quanto tempo vou estar Nesta porcaria Desta batalha Está assim tão difícil Eu já percebi Que assim que eu tenho Logo no início Tendo o Glali Assim que entra A porcaria Do Regigigas Na batalha Eu tenho que trocar o Glali Pelo 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 Kindra Porque se não Eu estou lixado Pessoal Bom Mas mesmo assim O Mismagius Vai derrubar A porcaria do Snorlax Vai demorar Mas vai derrubar E a partir daí Já vamos estar mais tranquilos Porque já foi o Obstagoon Já foi o Regigigas Já foi Vai ter ido o Snorlax O Corviknight E vai faltar Só o Tentacruel E acho que mais ninguém Já não me lembro Vamos ver Se não sair o Tentacruel logo É porque Obviamente vai faltar Ainda mais um E o Tentacruel Só vamos ficar a saber Depois do Snorlax Já não me lembro Já chega de me estar A adormecer Pelo amor de Deus Já chega de me adormecer Pelo amor de Deus Morre Snorlax De uma vez por todas Bicho do mato Gordo Eu também sou Mas não foi mal Finalmente Ai A falta o Colossal Ah mano Não acredito nisto Não acredito nisto Eu não acredito nisto Matou-me Não deu nem Não vou conseguir Assim não consigo Assim vai ser impossível Whiskas Pelo amor de Deus Faz alguma coisa Aquatail Isso Por que Não 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 Please 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 Ah 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 Pelo amor de Deus Ah Ai sim, amigo Ai sim, amigo Tira a vida no tenta cruel Que só falta o tenta cruel Só falta o tenta cruel Shiftry, faz O máximo que puderes, Shiftry Pelo amor de Deus, Shiftry Suplico-te Eu suplico-te Pelo que tu mais queiras neste mundo Shiftry, vais ser o salvador da pátria Shiftry Vais ser o salvador da pátria Astonis Não vais ser o salvador da pátria És uma bosta, oh Shiftry És um lixo, Shiftry Pelo amor de Deus És um lixo, Shiftry Não pode ser que eu perdi o tempo Tenta cruel Pelo amor de Deus Tenta cruel Pelo amor de Deus Tenta cruel Não acredito, bicho Não acredito, mano Este episódio vai ser só a batalha Contra este filho da mãe deste prisioneiro É muito difícil É muito difícil Vai Pensando pelo lado positivo Estou a ganhar níveis Nos Pokémon Mas mesmo assim Fosca-se Que dificuldade Entrou o Rajigigas Sai Sai Glali Urgente Sai Glali Quem é que derrota o Rajigigas? Kindra Exatamente Anda Anda Brinca com o pai Mano, mas Eu acho que o Kindra Não é a solução De pô-lo na batalha Não é Não era a solução Vá, peraí Não é a solução Tem que ser Entei Tem que ser Entei O Entei tem que reventar com esse gajo Não dá Não dá Hile Hile Não dá Ponto O Entei é o destruidor de Rajigigas Vamos ver se funciona Pode não funcionar Realmente pode não funcionar O facto de nós termos que trocar de Pokémons Para poder fazer a cena acontecer Ok Nível 78 Muda para Entei Deasy Punch Olha a quantidade de vida Mano, dás-me um Deasy Punch a mais E já fui Não dá para trocar de Pokémon, pessoal Não dá É impossível É impossível eu trocar de Pokémon Porque não dá Ponto A menos que eu utilize um dos Mano, sei lá Já sei o que é que eu vou fazer É a única hipótese que eu tenho Posso me enterrar Mas é uma possibilidade É uma possibilidade Que eu tenho Vamos lá Já vamos ver Vamos ver o que é que eu posso fazer agora Corby Knight Vai à tua vida Vai à tua vida, Corby Knight Corby Knight Cai lá, Corby Knight Boa Ok Agora Miss Magius Falhou o ataque Boa Porque não afeta Miss Magius Tomas Tomas Meu amigo Meu querido amigo Ok Agora Entramos com o Kindra E damos assim A hidrapam Pim Já foi um bocadinho de vida Já não está mal Não me matou Mais um bocadinho de vida Já foi o Regigigas Graças a Deus Graças a Deus Foi o Regigigas Cucaraças Eu vou arriscar fazer isto Pessoal Exatamente Porque assim o Kindra Se entrar em batalha Como é um nível muito alto Vai conseguir tirar mais vida Mas tu podes atacar Ou não podes? Isto é o cúmulo Isto é o cúmulo Que é isto Mano Opa 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 É sério Já me estou a irritar Pessoal Já me estou a irritar Está me a dar raids Estou a começar a entrar Em raids E não queria Eu quando Mano Eu quando começo a entrar em raids É complicado Ok É complicado Mano Este é Meu Deus do céu Que equipa filha da mãe Que este gajo tem Imagina como é que vai ser A equipa do Giovanni Eu tenho que treinar Os meus pokémons Para acima Para acima De níveis 80 Todos 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 Vai dar trabalho Vou ter que ficar aqui Eternamente Colossal entrou em batalha Primeiro agora Kindra Vai Vai que eu persisti Isso Vai drop-up Pronto Já foi Boa Estamos em batalha Isso é bom Porque podemos Pelo menos Tirar alguma vida A porra do rei Do rei E já errei No ataque Entei Faz Algo Pelo amor Da tua Da tua mãe Da Entina Pelo amor Da Entina Não falhas os ataques Ok Dizipantes Graças a Deus É isso Que eu queria Ok Obrigado Fireblast Não tira vida nenhuma Boa Era isso mesmo Que eu preciso Lá vai o gajo Encher-se da amnésia Outra vez E é assim A minha vida Cá estamos Com o cenário relax Outra vez Cá estamos Com o cenário relax A dar amnésia Outra vez Pronto Mano Não dá Não dá A sério Não dá Não dá Pessoal Eu estou A irritar-me Demais Mano Não é possível Que nem subindo O nível dos pokémons Já duas vezes E ainda estar a subir Aqui em batalha Eu não consigo Derrotar A porcaria Deste treinador Meu Pelo amor De Deus Mano Nível 79 79 79 79 Meu Deus Do céu Power Jam Pronto Tiramos Um bocadinho De nada Stick of fire Não Ai O que é que eu uso Contra a porcaria De reis gigas Até de ser Entei Só que os ataques normais Lhe tiram uma vida Impressionante Olha para isso Não Entei Mano Tu estás confuso E consegues atacar Quando não estás confuso Falhas o ataque É que tu és impressionante Entei Tu és o melhor pokémon Que eu já vi Na minha vida É uma coisa Impressionante Este Entei Juro Juro É impressionante Pokémon espetacular Horra Nunca vi Nunca vi Algo assim Hydro Pump Por favor Não me mates Um hit Snorlax Peço disso Nossa Mas todos os meus pokémons São Não aguentam Ataques normais É isso É isso que me estás a querer dizer Nenhum dos meus pokémons Aguenta ataques normais É É óbvio que ele vai usar Um ataque que me vai matar Claro Óbvio Obviamente Glali Vai morrer de um hit também Exatamente Não morreu E agora vai me matar de um hit Não é Exato Graças a Deus Obstagum Hail Que é para me curar E para lhe tirar a vida Porque meu Deus do céu Isso Mano Será que agora sim Vai ser possível Vencer Blizzard Será que lhe tira a vida Tira Tira alguma vida Não é nada demais Mas tira alguma vida Que outros pokémons É que lhe faltam Falta lhe no Tentacruel Obstagum E Tentacruel Acho que sim Não tenho a certeza Mas deve ser Não Glali Pelo amor de Deus Mano Só te tenho a ti Eu só te tenho a ti Por favor Aguenta-te Tentacruel 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 Mano Tenta o Cruel Crunchas Crunchas no Tentacruel Aguenta-te Glali Aguenta-te Glali Aguenta-te Freezy Dry Nessa porcaria Nossa senhora Me deu mal Não Glali Whiskas Acredito em ti Acredito em ti Ok Eu acredito No teu potencial O Tentacruel O Tentacruel O Tentacruel Eu acho que também É psíquico Mano Não vai tirar Vida nenhuma Mas pronto Mas vai Isso Perfeito Mano 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 Whiskas Vou te dar um beijinho Vou te dar um beijo Se tu conseguires vencer Whiskas Eu vou te dar um beijo Bem grande Se o Tentacruel Falhar Nossa senhora Não foi mal Eu dou-te um beijinho Não um beijo grande Mas dou-te um beijinho Shiftry É que O gajo só tem Dois de vida Shiftry Faz-me o favor De vencer A partida Mano Ainda faltava o coloção Este gajo enganou-me Não acredito Mano Eu não acredito Mano Pessoal Eu até pus facecam Nesta parte final Do vídeo Que eu espero Que seja a parte final Do vídeo Ok Vocês não fazem ideia Da quantidade de vezes Que eu já batalhei Contra o prisioneiro Que vocês não viram O nível dos meus pokémons Que aumentou Sem contar o Mismagius E o Whiskas E o Shiftry Estou a falar do Kindra Do Entei E do Glalie Aumentou Da quantidade de batalhas Que eu já tive Contra esse filho da mãe Ok O Shiftry O Mismagius E o Whiskas Eu fui treinar lá abaixo Ou seja Desde o momento Que eu cortei O vídeo Agora Até começar Agora com facecam Já passou Quase duas horas Ok Eu tive que sair Do PC Relaxar Voltar E treinar os pokémons No caso O Shiftry, o Mismagius E o Whiskas Treiná-los mesmo Porque os outros Subiram só De estar aqui Em guerra Contra este filho da mãe Não consigo Vencê-lo Mas vamos tentar Uma última vez Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Tenho pokémons Acima dos 80% Acima dos 80% Já Não acredito Que não seja Possível vencer De verdade Não acredito Que não seja Possível vencer Eu não acredito Que eu não tenha Uma equipa Boa Para poder Vencer A equipa Deste treinador Está complicado Pessoal Realmente Está Complicadíssimo Miscical Fire Agora o Rangigigas Sai-me com um Zen Headbut Um ataque psíquico Que é a primeira vez Que eu vejo Este filho da mãe Usar Tu estás a brincar Comigo Tá Vamos ter calma Vamos ter calma Vai drop-me Mano Estou a nível Estão a entender A situação Vocês estão a entender A situação Não estão Vocês estão A entender A situação Desta cena É que não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem sentido Nada daquilo Que está a acontecer Nesta batalha Tem sentido Parece que é de propósito Para eu não vencer Mano Mano Eu A quantidade De má sorte Que eu tenho Nesta série É Impressionante Ponto É impressionante A quantidade De má sorte Que eu tenho Nesta série Vou trocar já De uma vez Para Miss Magius Porque eu sei Falhou A chance De acertar o Fissura É tipo Praticamente Impossível Não consigo Perdi as oportunidades Tirar a vida O Shiftry É um Pokémon Que eu estou Treinar À toa Porque não tem Ataques Que prestem Não tem Vamos lá Rebentá-lo Com o Glally Rebentaste Filha da Mãe Com o Glally Freezy Dry Exatamente Já foste Vem brincar Com o Glally Vem brincar Com o Glally Vem brincar Com o Glally Mano Regi Ligas Lá vem O filho De uma Mãe Outra Vez Lá vem O filho Da Mãe Pokémon Não tenho Shiftry Entra em Batalha Nunca é saber Vai Obrigado Batalhaste Espetacular A tua Batalha Foi Espetacular Shiftry Como Mano Como Mano Como Como é que é possível Meu Com três Como é que é possível O gajo vai me matar Ainda falta o Snorlax Falta tudo Parece que cada vez Está mais complicado Mano Qual é o sentido Disto Qual é o sentido Puto Explica-me Qual é o sentido Pelo amor de Deus Vou morrer Vou morrer De um hit Agora O Blizzard Não tira a vida Pessoal Pessoal Eu vou abrir Os dois Lucky Blocks Lá de trás Não quer saber Estão a ver Estão a ver a minha sorte Não estão Desisto Desisto Por hoje Desisto Eu vou meter Eu vou meter os meus Pokémons A nível 90 Todos Vou buscar No PC Um pokémon Bom Para substituir A porcaria do gordo Do Shiftry E por alguém Que preste Já que vou treinar E vou Vou pô-los a treinar Como deve ser Ok E vou fazer uma equipa Mano Mas Mano Eu vou destruir A tua Porcaria de equipa Com um pokémon No próximo episódio Acabou Este prisioneiro Mano Eu estou muito chateado Esqueçam Cada vez Se tornou mais difícil Cada vez Ficou mais difícil De batalhar É impressionante Até a próxima Fiquem bem Antes de finalizar Eu gostaria de agradecer A todos os membros Do canal Senhor Bigodon Ricardo Amaro Cross MS Commander Ana Sousa Alex Faria Kaique 19 Diego F 57 86 da Silva Ana Renata Silva APS André Adriana Chainho Talisson Roniel Diogo Marques Peter Alexander Leandro Canal do Vajó No Art Love Mako Kun Betão Ouvido Danone Oitavo Gamer Guga Gamer 26 Alan SV Lan Anderson Sousa E Muito obrigado Por todos vocês Que Pá Ajudaram o canal Com Seja qual seja o valor Seja rank terra TNT Ferro Ouro Ou diamante Muito obrigado Pela ajuda Muito obrigado E espero que se estejam a divertir Como membros do canal Espero que possam renovar E todos vocês que não são membros Se puderem colaborar E puderem ajudar E puderem virar membros do canal Estão à vontade E são todos Muito bem vindos Obrigado 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 Obrigado